Deus tocou, Deus falou e os mano sentiu O culto tava bem louco, quem se ligou ou viu Do mesmo jeito que entrou, não foi como saiu Os moleque dançou, os tio ficou a mil É nós que tá abastecido pros corres semanal A luta é cabulosa, mas o vinho é triunfal Derramou os mani, tipo algo especial Lotou de talento, conhecimento integral Covelou mó gás, alta eletricidade Pra ficar na história de toda comunidade Tão motivado pros corres, querem se estabelecer Dar um jeito na vida e fazer acontecer Os homens, os amperes, os vatos, os votos Disposto a enfrentar e a suportar os açoite Foi apenas um toque de inativo pra ativo Os mano a mil votos e tão no intensivo Mil votos, mil votos, mil votos, mil votos Os mano a mil votos, mil votos, mil votos Mil votos, mil votos, os mano a mil votos Não querem ficar sentado, mas querem ficar de pé Meu som diverte a rap e fortalece na fé Uns esbanjando o estilo de correntão até o umbigo Uns tão de trança, uns de black sacudindo Meu Deus, mexe mesmo, mexe no sentimental E sustenta por mão na vida espiritual Favela tá a mil, muita energia pra gastar o suficiente pra se ir pra contagiar Impulsionou a quebrada, deu mó incentivo Meu Deus, mostrou que não tá morto, mas tá vivo A palavra se cumpre tipo alta tensão Deu carga na bateria, deu muita disposição Ou subindo dos puta, tão brilhando a rapa Fica frio, mano, não tão chapado Mas são de cara, começou de tardezinha e vai Até a noite, os mano a mil grau Os mano a mil votos, mil votos, mil votos, mil votos Os mano a mil votos, mil votos, mil votos, mil votos, mil votos, mil votos Os mano a mil votos, aperte o interruptor A luz já chegou, pode apagar a vela Que a rua já clareou, combustível no gerador Pra nós subir o esporro, potência nos motor Tipo os caminhão da Volvo A rua tá lotado, o palco tá montado O mic já foi testado, os mano a mil votos ligado Garoa, o temporal que venha, os vendaval Mano mais anteante, que a cidade no Natal Os mano é fio condutor, que espalha energia Luz incandescente, brilha na periferia Mas forte a luz dos mano, que a escuridão Nos beco, nas vieras, na boca, no escadão Energia, vendo alto, nós aqui é só a lâmpada Que brilha no escuro, como a terra santa Neguinho, que nas antigas não era ninguém Hoje tá que nem um raio, tá brilhando também Mil votos, mil votos, mil votos, mil votos Mil votos, mil votos, os mano a mil votos Mil votos, mil votos, mil votos Os mano a mil votos, mil votos, mil votos Mil votos, os mano a mil votos, mil votos Mil votos, mil votos, mil votos, mil votos mil votos. Em um Brasil em trevas, seja a luz. Glória a Deus. Deus abençoe.